Diga comigo, provar a Deus, veja bem o que eu disse no início, a nossa fé, se não pode ser comprovada, ela não pode ser aprovada, como é que tu provas a tua fé? A Bíblia diz assim, Malaquias capítulo 3, verso 10 diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e faça prova de mim, Deus diz assim, faz isso, que eu estou te ensinando, e depois me prova, se eu não vou abrir a janela dos céus, e trazer uma bênção tão grande, que tu não terá onde guardar, por tua causa vou repreender o devorador, para que não te consuma os frutos da terra, E todas as nações te chamarão de bem-aventurados, bem-aventurados, Deus está dizendo, quer ser bem-aventurado, diga duas vezes vencedor, seja um fiel dizimista, faça propósito com Deus, não fique muito atento, às coisas materiais, nem preocupado, nem encantado com as riquezas, nem preocupado com as coisas materiais, não, buscar em primeiro lugar, o reino do céu, e as demais coisas você vai apresentar, eu quero fazer com você uma oração, para toda pessoa que ele quer e precisa, de uma vitória financeira, uma vitória nessa crise, as pessoas estão passando, por momentos de aflição, quando vem uma crise, as pessoas fazem o seguinte, eles guardam e escondem o pouco que tem, e se ele é cristão, a primeira coisa que ele paga de dar é o dízimo, mas não deve ser assim, a prova de Abraão, foi essa, que se ele não entregasse o dízimo a Deus, eles perderiam as batalhas que estavam por vir na sua frente, e nunca mais seria o vencedor, mas ele foi o primeiro homem que nos ensina sobre o dízimo, Abraão, é tão interessante o dízimo, que a primeira vitória do dízimo na vida de uma pessoa, barca a sua vida, primeiro, quando você dá o dízimo para alguém, quando Abraão deu o dízimo para o sacerdote, ele está dizendo, eu estou debaixo da autoridade da bênção do sacerdote, então, dar o dízimo para alguém, você está dizendo que ele é o teu sacerdote, e que você está debaixo daquela bênção, então, a primeira prova ali é a humildade, submissão, é alguém que se torna filho, e diz, eu quero abençoar o pai, e receber a bênção da paternidade, amém? Então, Abraão os colocou para debaixo, para ser abençoado, então, isso é algo extraordinário, que Abraão fez, em segundo lugar, ele está confiando em Deus, para vencer, e não na riqueza, não no material, então, se eu tenho pouco dinheiro, eu tenho 500 reais no bolso, e eu preciso de 2 mil reais naquele mês, aqueles 500 para mim, se torna a coisa mais importante da terra, mas não é, o mais importante é Deus, então, tira o dízimo primeiro, e aí confia que Deus poderá fazer com o restante, tudo o que precisa por Deus, entendeu? Então, isso que Abraão fez, ele confiou em Deus, para prover para ele, no próximo capítulo que eu vou pregar para vocês, eu vou falar sobre o Deus da provisão, quando Abraão recebeu, depois que ele se tornou dizimista, ele foi abençoado, a segunda bênção do dizimista, segunda área da sua vida, emocional, pense que o Abraão casou com a moça mais bonita que tinha naquela região, e quando ele chegou no Egito, o rei do Egito, olhou aquela mulher do Abraão, porque ela tinha recebido um rejuvenescimento, Abraão foi o primeiro homem a receber o rejuvenescimento, o cara já estava se aposentando, já estava com 100 anos, e o cara se tornou pai, e teve um desfileiro, e a esposa dele ficou tão bonita, que o inimigo olhou lá e quis pegar para ele, mas quando o rei foi dormir com a mulher do Abraão, Deus disse, ô rei, na cabeça do Abraão não cabe nada mais do que eu, só eu, já tu mexeu com a mulher do meu amigo Abraão, Deus botou, olha só, você pode rir, mas é verdade, Deus botou hemorroide no carro, e quer dormir com a mulher do Abraão, Deus colocou febre no carro, que ia dormir com a mulher do Abraão, então um dizimista, fica tranquilo, bota a mão na tua cabeça, e sabe que está a benção de Deus lá e nada mais, você compreendeu? então, diga vida física, renovada, vida emocional, diga emocional, alegria, casamento, felicidade, Deus promete que o dizimista, não vai construir casa para os outros, geralmente o dizimista não é pedreiro, se é, ele deixa de ser, porque ele não vai construir casa para os outros, vai construir para ele, amém? e para Deus, diga terceiro lugar, o dizimista, ele será muito abençoado financeiramente, e vai ter muita honra, diga quarto lugar, o dizimista fiel, ele tem uma marca, Deus muda o nome dele, e acrescenta o nome dele, quando a pastora e a Mara casaram comigo, ela só era Mara Alves, mas Deus acrescentou agora o que é Mara Engel, estou brincando com essa coisa, então, é um acrescento, o Enio na vida dela, e quando você se torna dizimista, Deus faz assim, agora que tu é Mara, agora que tu é Ismael, esse Am, é o nome de Deus que chama assim, Sopro, é um sopro que Deus sopra, se você sair da rua, dar uma olhada naquela árvore, que você plantou pela semente, ou de uma árvore grande, o que houve ali? Sopro de Deus, a benção de Deus, então, Deus abençoa a tua vida, de uma forma espiritual, e te dá um novo nome, o teu nome nunca mais vai andar sujo, quem entendeu? Diga bem, então, eu quero abençoar você, no início deste mês, primeiramente, todos que já são dizimistas, e depois eu quero abençoar aqueles que querem se tornar dizimistas, ok? Então, aquele que quer se tornar dizimista, levante a mão de reino se você quiser, e você vai dizer comigo assim, porque aquele que ainda não é, mas quer fazer prova com Deus, então, diga comigo, fazer prova com Deus, preste bem atenção, você tem dinheiro trancado, não vem, você está desempregado, você não tem nem onde cair vivo, nem morro, mas você precisa agora, então, fazer uma prova com Deus, você tem um grande empreendimento na frente, você precisa vencer, você tem algo, você sonha, não consegue alcançar, em qualquer área, faça prova, está levando a sua mão, você que quer ser dizimista, e diga, Senhor, eu quero a partir de hoje, me tornar dizimista, fiel, na Tua obra, eu peço que o Senhor me dê graça, força, para ser fiel até a morte, e eu te peço a bênção, de Abraão, na minha vida, bênção física, emocional, financeira, espiritual, em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus, quem que levantou a mão, pela primeira vez, não tem que te levantar, levante a mão, se eu pedir para o pastor, ele dar uma carteirinha para você, se marca a data de hoje, e você faz um pedido, e coloca atrás da sua carteirinha, e daqui a 30 dias, nós vamos voltar aqui, e você vai me contar o que aconteceu, amém? Então abraça a alguém, diga adeus, se abençoe, até a próxima semana, se Deus quiser, fica na paz.